Boa, 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 boa time, obrigado senhor, obrigado, boa time! Boa! Joia-E aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou é o best é o terror, é o best é o terror Respeito é que pode chegar aonde nós chegou é o best é o terror Vamos, Gui, tá na hora de trabalhar. Vamos, toda segunda-feira é isso aí. Vamos, olha que bagunça esse teu quarto. Tá na hora, todas as segundas chega atrasado. Não, mãe, mas se você é jogador, não tá porta-ceta na segunda. De uma vez, não vamos mais te chamar, hein. Você é jogador, amor. Tu não é jogador coisa nenhuma. Tu é metalúrgico. Tá sonhando? Tu não é jogador, tu é metalúrgico. Vamos, vamos, arrumar essa bagunça aí. Tudo bom, bom dia. Oi, 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 oi. E aí, boleiro. Bom dia, boleiro. Certo, né? Solução pra vocês, né? Segura, não joga a galinha, eu quero que a gente dá bondinha. Saco da piada. Onde é de mau humor? O que pediu, meu irmão? Pediu o molde, boleiro. Mal de ré. Aí eu não sonecar. Quer, agora, quer. Tá dormindo, amigo? O, boleiro. O que pediu? Você quer dar uma monta de anônios? Tá bem, pai. Tá? Tá pesadão, pai? Segurada, né, pai? De pesadão, pesada é minha história. Segura. Valeu, galera. Até amanhã. E aí, boleiro, boleiro, boleiro. Que te ouve, mano? Tu tá triste hoje? Tu tá sempre aí na resenha alegando a galera, pai. Pai, como é que eu vou estar feliz no lugar desse? Eu sou jogador de futebol. Nasci pra ser jogador. Nasci pra fazer gol. Nasci pra estar batendo cartão aí, carregando peça, cara. Não tenta ficar feliz. Mano, corre atrás do teu sonho, começa a perder peso e para de dar ligueira, né? Ah, falou o jogador aí. Segura, né? Para. Nunca deu um chute em lugar nenhum e quer vir falar o que eu tenho que fazer. Tu quer falar o que eu tenho que fazer? Eu não sou jogador, mano. Eu sei que tu não é, né? Porque eu perdi o que eu vim tu jogar, por favor, né? Ah, é que eu sou só pra brincar, né? Sabe? Nem pra brincar. Nem pra brincar. Não, não. Não, obrigado pelo conselho. Valeu mesmo aí. Não, tu tá certo. Eu tenho que correr atrás do meu sonho. Isso aí. Eu sou jogador. Eu tenho que correr atrás do meu sonho. 12, 14, 16 e... Ah, não. Eu sou até 15. Nossa, fiz uma a mais. Tá bom. Não posso ficar muito, muito magro também, né? Aqui, ó. Tem que ficar... O pai tá bem demais, ó. Aquele pivôzão, aquela parede monstra. Essa parede aqui, ó. Isso aqui ninguém tira, pai. Não ia respeitar, pô. Ô, mãe. Oi, filho. Tô indo jogar um futebolzinho, quero ver se a senhora não tem dinheirinho aí pra... Pra eu pagar quadro, ó lá. Sabe como é que é, né? Mas é sempre essa história. Tu nunca tem dinheiro pra nada. E que tu faz com o teu salário? Não, mãe. Eu tive que comprar meu total 90. Isso aí, sabe como é que é, né? Tem que ficar no estilo. Sou jogador, né? Mãe, eu preciso jogar. Não posso ficar parado, né, mãe? Imagina. Tu já tá desse tamanho. Imagina se tu ficar parado. Ó, mãe, que que é isso? Você pega e fala assim, mãe, sou jogador desse tamanho. Você só tem que ver o pivô que eu faço aqui, ó. Ó, estilo Daniel Sam aqui, ó. Ô, mãe, não presta o dinheirinho, mãe. Tá bom, eu não presta. Mas tu vai me pagar depois, né? Pago até em juros. Tá bom. Ó, e prometo, ó, hoje fazer três gols só pra senhora. E fora os dribles e os ameaços que eu vou dar lá. Tá bom, quero ver. Vai com Deus, tá? Ó, senhora não esqueça. Senhora tem um filho jogador. Tá bom. Não, não, senhoria, olha. Não dá pra aguentar. Acho que é jogador. Não dá pra aguentar. Música 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 Eu? Não, vocês estão de brincadeira Mas você jogou um filho da bola Vocês não entendem minha maneira de jogar E meu futebol é diferenciado Vocês são muito limitados É claro que eu não consigo jogar do meu lado Cara, eu não posso funcionar com vocês Não, cara, está na hora de arrumar um clube Está na hora de arrumar um time Ficar aqui com vocês não dá mais Meu futebol está jogando Cara, eu tenho até uma ideia Para esse teu desejo O que tu acha? O que é isso aí? Dizem que é um pessoal de fora que está selecionando os atletas Olha aqui, cara Sonho de ser jogador de futebol Está aqui a minha chance Está aqui a minha chance, cara Eu sabia, cara Rapaziada É o meu momento Vamos lá, a gente se fala, tá? Valeu E a quadra? Acerta aí, outro dia eu paro para vocês Ah, sim Correu Esquece Esquece Já era Vamos juntar aí, gurizada Depois nós aqui vamos pagar Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Baixa a bola, juvenil E deixa do teu carro Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde? Tchau 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 Tchau